Foi realizada hoje em Varginha uma audiência pública para discutir e debater o trabalho semelhante à escravidão que ainda é frequente em muitas propriedades rurais. A safra de café é uma preocupação, já que muitas pessoas são resgatadas nesse período em que acontecem contratações temporárias. Na mesa de honra, além das autoridades, diversas bandeiras de representantes da luta pelos direitos trabalhistas, sindicatos, coletivos e associações representados também na plateia. Uma das organizações é a articulação dos empregados rurais do Estado de Minas Gerais. De acordo com o coordenador, a responsável por mais da metade das denúncias convertidas em resgate. Na grande maioria são trabalhadores pobres, trabalhadores negros, homens entre 18 e 35 anos, na sua grande maioria, imigrantes do Vale de Aquitinhonha ou do Estado da Bahia, muitos aliciados, enganados, vêm para cá enganados. Nós estamos tratando na Comissão do Trabalho, essa pauta de trabalho escravo, como uma questão prioritária. Minas Gerais é um dos estados que mais tem trabalhadores resgatados dentro dessa condição. O trabalho análogo à escravidão é configurado quando as condições de trabalho violam os direitos humanos básicos e as normas trabalhistas. A safra de café é uma preocupação, já que muitas pessoas são resgatadas nesse período de contratações temporárias. Só no ano passado, 93 trabalhadores foram resgatados em condições análogas às de escravo em 15 fazendas do sul de Minas. Em todo o estado, são 44 propriedades na lista suja do Ministério do Trabalho e Emprego, que continua trabalhando nas fiscalizações. Enquanto o debate era feito na audiência pública, um processo era concluído em Airuoca. Está ocorrendo o resgate de 10 trabalhadores numa carvoaria, numa cidade aqui do sul de Minas. E você vê a importância da presença, este mesmo empregador é a terceira vez que ele é flagrado nesse tipo de situação. A primeira vez foi em novembro do ano passado, não sei se são datas muito apertadas, a segunda vez em março e agora novamente, e por equipes distintas. A lista suja, como é conhecida, é uma ferramenta de combate. Nela, são identificados empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições ilegais e degradantes de trabalho. Na audiência pública, o deputado Betão iniciou uma campanha para a aplicação da lei estadual que torna pública a lista. O sul de Minas é uma das regiões com mais registros. É um problema atual e do ponto de vista geográfico e econômico, o café e Minas Gerais são locais e setores que têm que discutir esse tema, porque esse tema está impactando as comunidades dessa região, do nosso estado e desse setor econômico do café.